Então pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre alergias em cães e tratamentos equivocados ou tratamentos que deveriam ser repensados porque esses tratamentos de alergias com corticoide, com apoké ou com não sei o que e tal eles podem trazer mais problemas do que soluções e a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo e o que você tem que fazer se você tem um cachorro que tem alergia é muito comum, principalmente Shih Tzu, Lhasa, pega muitos com atopia e eu não tenho embasamento científico no sentido de ser eu tenho esse artigo científico aqui para provar o que eu estou falando mas assim, pela experiência, eu sinto que tem alguma coisa genética de cruzamento ali no Shih Tzu, no Lhasa, que acabou selecionando cães que são mais propensos a ter atopia então, se você for comprar um filhote, veja no canil o histórico dos pais, dos avós do filhote que você pensa em comprar para evitar esse tipo de problema, tá bom? e se você está chegando aqui agora, meu nome é Edgar Gomes eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, Unib e fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP e você está aqui no canal ANP Dog, o maior canal de alimentação natural para cães do Brasil chegamos aí, 100 mil inscritos, muito obrigado aí a vocês então pessoal, vamos falar aí sobre, como eu disse, sobre as alergias vocês podem ir deixando as suas dúvidas aí no nosso chat que daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha nele e ir respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? podem ser dúvidas sobre o tema que vocês quiserem dentro do possível eu as responderei tá bom? então vamos lá então assim, as alergias, em primeiro lugar, elas são um alarme falso o alarme falso de quem? o sistema imunológico o sistema imunológico é um sistema do organismo, né, do corpo para se defender contra infecções, contra toxinas o corpo, ele reage com o sistema imunológico, né contra infecções e doenças é algo que é muito complexo dentro do organismo do animal e algo que é fundamental para que ele sobreviva, né o mesmo vale para a gente e aí, o que acontece? as alergias, elas são um alarme falso por que é um alarme falso? porque um alimento, teoricamente não era para causar alergia era para nutrir o animal, concorda? era para levar ali energia, proteínas carboidratos, lipídios, etc mas, esses alimentos quando causam alergia, né o sistema imune reagindo a algo que ele não deveria reagir e ele pode reagir tão exageradamente falando que ele começa a se destruir também é como se, por exemplo eu encontro uma barata correndo aqui pela casa em vez de matar a barata com a minha havaianas o que eu uso para matar a barata? eu uso um míssil eu mato a barata e destruo a minha casa as alergias, elas são mais ou menos isso é uma reação exagerada do corpo contra algo que, teoricamente, seria inofensivo e que agride o corpo, que destrói o corpo é uma reação exagerada do organismo do cachorro só que, assim, quando a gente está falando em alergias a gente não está indo profundamente na imunologia, digamos assim porque a gente deveria dividir entre alergias e sensibilidades alimentares as sensibilidades alimentares elas são muito mais comuns do que as alergias uma alergia mesmo é algo que acontece muito rápido é quando, por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas que tem, sei lá, alergia a camarão alergia a amendoim ela come em segundos ela começa a passar mal fecha a glória tem que ir voando para o hospital isso é uma alergia propriamente dita agora algo que demora a se manifestar demora dias para aparecer aí o termo mais correto seria sensibilidade alimentar e os cães, em sua maioria, têm sensibilidade alimentar e não alergia alimentar indo aí de forma mais técnica na imunologia e se você está assistindo esse vídeo eu peço que você deixe sua curtida aqui porque isso é fundamental para o YouTube distribuir aí a nossa live para mais pessoas e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito e aí a sensibilidade alimentar ela, como eu falei, ela pode demorar mais tempo para aparecer ela pode demorar aí de 7 a 28 dias para o cachorro manifestar alguma coisa então ele está comendo alguma coisa hoje que ele tem sensibilidade mas essa sensibilidade só será manifestada daqui a 7 a 28 dias pode ser que seja só daqui a um mês então demora um pouco mais e às vezes fica um pouco difícil da gente associar a sensibilidade atual do cachorro com o que ele comeu um mês atrás ou com o que ele comeu, sei lá, duas semanas atrás por exemplo e ainda existem as sensibilidades ambientais digamos assim, ou as alergias ambientais que são coisas do ambiente o cachorro entra em contato e ele pode manifestar uma reação também de alergia de sensibilidade e aí eu estou olhando para o 13 aqui que está bagunçando aqui na minha frente eu acho que ele vai derrubar esse tripé mas vamos lá, 13, se comporta 13 é meu gato é o sexta-feira 13 então essas alergias ambientais também podem causar problema e aí os cães podem ter alergias ambientais a quê? a saliva de pulga uma pulga pica ele e a saliva da pulga causa alergia calma aí, deixa eu jogar esse aqui para o 13 pronto, vai brincar lá a saliva da pulga pode causar alergia contato com barata pode causar alergia algumas plantas podem causar alergias ácaros podem causar alergias então tá vendo, a gente tem diversas fontes de alergias e talvez o pensamento mais óbvio que eu quero que vocês entendam isso é a gente tem que descobrir a fonte da alergia e eliminar essa fonte tirar da alimentação do cachorro ou não deixar ele ter contato com algo do ambiente que causa um problema para ele não ter um problema porque se ele continuar sendo exposto ao problema aí, sei lá, ele tá tomando apokel mas ele tem sensibilidade à alergia, sei lá, barata ele tem barata lá onde o cachorro fica aí você tá dando apokel porque ele tem contato com barata é melhor eliminar o contato com a barata e evitar os efeitos colaterais do apokel e aí, geralmente, os tratamentos não focam nisso e daí podem vir problemas problemas, às vezes, muito graves que você vai entender aqui e aí, assim, é importante também salientar que essas alergias podem se manifestar principalmente as alimentares essas sensibilidades alimentares elas podem se manifestar não apenas com coceira geralmente, o cachorro, às vezes, o que mais acontece é o cachorro começar a se coçar o olho fica inchado e tal são manifestações de sensibilidade alimentar mas o cachorro pode ter diarreia também ou fezes amolecidas por conta de uma sensibilidade alimentar de algo que ele comeu e essas fezes podem ter ou não ter muco a presença de muco não indica nada a princípio podem ser diferentes coisas geralmente, o que eu vejo as pessoas falando é que tem muco nas fezes mas, giardia como que vai saber se é giardia? tem que testar e aí, fazendo o teste lá o exame de fezes dá pra saber, né se é de fato giardia ou não mas podem ser outras coisas como as sensibilidades alimentares primeira coisa, pessoal e eu não me canso de bater nessa tecla porque é algo fundamental que atinge ali diferentes partes, né diferentes aspectos da vida do seu cachorro primeira coisa e eu pego muito isso nos cães que eu atendo são cães vacinados excessivamente conto novamente vacinação é fundamental tem sim que vacinar o seu cachorro mas não quer dizer que por isso você vai vacinar o seu cachorro todo dia ou todo mês ou todo ano será que realmente precisa vacinar o cachorro todo ano? tem protocolos mais atuais com relação à vacinação inclusive pro Brasil protocolos científicos fica aqui no vídeo que eu vou falar pra você a fonte que você vai pesquisar tá bom? já já eu falo mas por que que as vacinas em excesso podem causar esses problemas aí ligados às alergias, né às sensibilidades em cães? porque pras vacinas serem produzidas elas precisam ser cultivadas então se eu tenho lá, sei lá a vacina contra a sinomose a sinomose é causada por um vírus a empresa precisa cultivar esse vírus em algum local tem a vacina contra a parvovirose que é outro vírus precisa cultivar o parvovírus em algum local enfim e as diversas outras doenças aí que as vacinas protegem as vacinas geralmente são ali geradas digamos assim, né produzidas em meios de cultura que podem ser soro bovino ou seja, retira o sangue do boi uma fração do sangue é o soro e aí nesse soro é meio de cultura pra crescimento desses vírus aí pras vacinas ou podem ser por ovos de galinha embrionados sim, os ovos embrionados também podem ser meio de cultura aí pras vacinas aqui o meu gatinho 13 caso vocês não conheçam ele sexta-feira 13 o gato dá sorte, né é, tio lindo então as vacinas são feitas aí nesses meios de cultura ou soro bovino ou ovos embrionados e aí depois desses meios de cultura precisam ser retirados ali da vacina porque teoricamente o que eu quero na vacina da sinomose é o vírus da sinomose atenuado, né atenuado significa enfraquecido pra não causar a doença eu quero só o vírus da sinomose eu não quero soro bovino na vacina eu não quero sei lá partes de proteína lá do ovo embrionado na vacina eu não quero isso só que nenhum processo de limpeza por mais avançado que seja funciona 100% efetivamente é possível que em um lote de vacina tenha alguma fração de proteína bovina tenha alguma fração de proteína do ovo ali do embrião da galinha e aí essa fração de proteína vai ser injetada ali no subcutâneo debaixo da pele do seu cachorro proteína de galinha ou proteína bovina deveria estar debaixo da pele do seu cachorro? não deveria se estivesse no intestino o intestino ia quebrar essa proteína ia digerir e absorver partes dela que são os aminoácidos né são os pedacinhos ali debaixo da pele do cachorro isso não vai acontecer e aí o corpo reage ou pode reagir não acontece sempre mas pode reagir com uma reação alérgica e aí por conta da vacina o cachorro desenvolveu uma alergia a frango sei lá a carne bovina novamente não é o mais comum de acontecer em cães né alergias a carne ou a frango ou a peixe pode acontecer nos cães podem mas não são tão comuns assim quanto a maioria inclusive dos veterinários pensa ser tá é bem raro pra falar a verdade a maioria dos cães que eu atendo que tem alergias alimentares comem frango comem frango por quê? porque eles não tem alergia a frango porque não é tão comum assim quanto pensam né é muito mais comum outros alimentos tem vídeo aqui no canal que eu falo acho que dos 20 alimentos que mais podem causar alergias nos cães mas cachorro pode ter alergia a frango? pode mas é raro tá bom? é bem mais raro do que se imagina bom e as vacinas elas tem outras coisas na composição também elas tem antibióticos na composição pra vacina não estragar não ter o crescimento bacteriano ali tem os adjuvantes tem frações da vacina que são alergênicas e o próprio fabricante de vacinas fala isso principalmente a fração de leptospira é uma fração que pode causar alergia nos cães e ali pode ter sido gatilho e aí o seu cachorro tá sendo vacinado todo ano todo ano todo ano todo ano com mais doses do que deveria receber entendeu? tem que se praticar o protocolo de vacinação amigável e é um protocolo científico então você quer aprender vacinação amigável pra cães você vai procurar esse artigo aí no Google é um artigo da WSAVA ó WSAVA que é uma associação mundial de veterinários de pequenos animais e lá você vai procurar o artigo é o seguinte vai procurar no Google recomendações sobre a vacinação para médicos veterinários de pequenos animais da América Latina um relatório do grupo de diretrizes de vacinação da WSAVA é um protocolo científico para a América Latina lembrando que o Brasil é um dos países da América Latina e lá fala é um artigo bem recente acho que é de 2019 ou 2020 lá fala o protocolo que deve ser aplicado e eles e eles falam que vacinação anual não deveria mais acontecer tem explicação para isso qual é a explicação a vacina de sinomose que é aplicada lá nos Estados Unidos a bula dela fala assim ó aplicar essa vacina a cada 3 anos quando o seu cachorro recebe uma vacina importada de sinomose ele está recebendo a mesma vacina que é lá nos Estados Unidos mas a bula daqui fala que tem que ser anual por quê? sinceramente eu não sei e lá tem isso né enfim tem as outras vacinas que os cães precisam receber e tal então se você ler esse artigo você vai aprender sobre a vacinação amigável para cães e aí o seguinte esse artigo ele tem mais ou menos 40 páginas ele está em português ele é voltado para médicos veterinários você pode ler caso você queira assistir uma aula inteira sobre vacinação de cães segundo esse protocolo e outra aula sobre vacinação de gatos dois vídeos separados super completos ele destrinchando esse protocolo da WSAVA você vai se tornar membro aqui do canal ANPDOL que são duas aulas exclusivas para membros inclusive aqui no canal já temos mais de 50 vídeos exclusivos para membros então você vai clicar aqui embaixo desse vídeo tem um botão seja membro você vai clicar nele vai escolher a categoria de membro que você quer e você vai ter acesso a esse material de vacinação de cães e também de vacinação de gatos são vídeos separados inclusive a vacinação de gatos tem uns pormenores extras é um pouquinho mais complicado digamos assim que é a vacinação de cães então beleza um dos aspectos com relação às alergias as sensibilidades alimentares dos cães são justamente o excesso de vacinação lembrando que vacinação é importante é fundamental você tem que vacinar o seu cachorro mas procure a ciência para ter como base com relação à vacinação deles e aí pessoal a gente vai entrar agora nos medicamentos mais usados para o tratamento dessas alergias em cães e muitas vezes esses protocolos são usados de forma inadequada porque lembra a gente tem que descobrir a fonte o que causa essa alergia nesse cachorro a não ser que seja um cachorro que nossa já testei tudo não descubro de forma alguma a fonte de alergia dele beleza vai ter que usar essa medicação cronicamente mas isso é exceção não é para ser a regra e a gente vê isso sendo aplicado como a regra todo cachorro tem alergia ah não vai usar o apokel o resto da vida se usar o apokel o resto da vida eu vou te contar já já o que pode acontecer e é o próprio fabricante que diz o próprio fabricante do apokel fez um trabalho que diz isso e eu vou mostrar para você bom com relação aos corticoides os corticoides foram os primeiros medicamentos utilizados para o tratamento de cães com essas alergias alimentares só que os corticoides geram uma série de efeitos colaterais eles podem suprimir ou silenciar o sistema imunológico na verdade todos eles fazem isso em algum grau e efeitos colaterais dos corticoides são excesso de digestão de água excesso de urina está bebendo muita água essa água vai ter que sair vai urinar muito queda de pelos e aí olha só pessoal isso aqui eu vejo pouco tratando-se de nutrição ou medicina humana imagina na veterinária como é que é interação de remédio e nutrientes você já ouviu falar disso? que o remédio que você dá para o seu cachorro pode atrapalhar a absorção de determinados nutrientes da dieta dele e aí o efeito colateral que ele tem não é por conta do remédio em si digamos assim mas por falta mas por conta da deficiência gerada do nutriente em questão e aí o corticoide ele causa deficiência de absorção de cálcio e de vitamina D no intestino do seu cachorro corticoide atrapalha isso e aí seu cachorro pode ficar tomando corticoide aí o resto da vida desenvolver uma osteoporose por exemplo no futuro porque o corticoide atrapalhou a absorção de cálcio e de vitamina D e aí tem estratégias obviamente se o seu cachorro precisa tomar corticoide você não vai parar de dar corticoide pessoal nenhum desses remédios aqui você vai parar por conta própria porque alguns deles se você parar por conta própria o seu cachorro pode ter um efeito grave pode dar um piripaco pode morrer então se for mudar a medicação do seu cachorro você vai consultar o seu médico veterinário obviamente você não vai fazer isso por conta própria pelo amor de Deus e aí se o seu cachorro enfim for um caso que ele especificamente por algum problema precisa tomar corticoide o resto da vida ele vai precisar receber uma suplementação de cálcio e de vitamina D mais caprichada digamos assim aí o veterinário tem que passar isso e tal eu estou com vontade de produzir um conteúdo sobre isso de interação de remédio com nutriente vocês acham que isso é uma boa deixa aí nos comentários se você acha que isso ia ser legal deixa aí nos comentários quando eu tiver um tempo eu quero produzir porque tem muito material em inglês e eu não vejo nem médico humano falando disso imagina médico veterinário infelizmente fala muito pouco e aí os corticoides além disso atrapalha a absorção de cálcio de vitamina D e aumenta a excreção de cálcio na urina ou seja o cachorro está absorvendo menos cálcio e está jogando cálcio fora na urina olha só que complicado maior eliminação já falei e ganho de peso o cachorro pode ganhar peso ficar obeso isso é péssimo isso é péssimo se o cachorro for obeso muito provavelmente ele vai viver menos tempo foi inclusive o tema da semana passada da nossa live eu falei de 12 raças de cães que vivem menos tempo se forem cães obesos se forem cães com excesso de peso depois você assiste tá bom aí beleza então os corticoides causam todos esses problemas aí desenvolveram as ciclosporinas ciclosporinas também podem entrar no tratamento da atopia por exemplo de alergias e tal e aí as ciclosporinas não tem diversos dos efeitos colaterais que os corticoides tem mas é possível que cães que usem ciclosporina por um tempo mais prolongado desenvolvam câncer olha que complicado por quê? porque a ciclosporina silencia o sistema imunológico o seu cachorro tá a todo momento todo dia formando células cancerígenas células de câncer mas por que ele não desenvolve o câncer? porque o sistema imunológico dele consegue detectar essas células e vê assim opa essa célula aqui virou cancerígena vão matar ela e aí essas células morrem e não se tornam um tumor um tumor é uma população grande de células cancerígenas e começou com uma se o sistema imunológico tivesse destruído então teria o tumor então ciclosporina pode causar isso então já imaginou o seu cachorro tomar ciclosporina o resto da vida que complicado mas obviamente se tiver algum situação específica que o seu cachorro precisa de ciclosporina é um único tratamento e tal siga a orientação do seu veterinário mas se for por causa de alergia procura a fonte da alergia né aí o apokel o apokel que é o milagre dos milagres o apokel ele inativa ou ele inibe as quinases que são células as quinases são moléculas de comunicação do sistema imunológico e são células e também ele silencia as células vigilantes contra câncer e aí a gente vê o que pode acontecer também com o uso prolongado do apokel surgimento de câncer e aí tem um trabalho que a empresa que fabrica o apokel os autores trabalhavam nessa empresa na época que escreveram um artigo inclusive que é o long term compassionate use of oclacitinib in dogs with atopic and allergic skin disease safety efficacy and quality of life a tradução do artigo seria o uso prolongado de oclacitinib que é o princípio ativo do apokel em cães com atopia ou com alergias de pele segurança eficaz e qualidade de vida pô legal né aí você lê o resumo eu até traduzi aqui o resumo do artigo é um artigo longo são algumas páginas ele está em inglês mas aí você lê o resumo se você leu só o resumo você acha que é fantástico o remédio né porque o oclacitinib é seguro e eficaz no tratamento de cães com prurido coceira associado a dermatite alérgica e atópica com base em incestos clínicos randomizados de até 4 meses de duração este estudo avaliou a segurança eficaz e qualidade de vida em longo prazo de cães tratados com oclacitinib que é o apokel inscritos em um programa de uso compassivo 247 cães de propriedade de clientes com doenças alérgicas de pele se beneficiaram anteriormente da terapia com o apokel com oclacitinib aí vão falando os cães foram incluídos em um estudo aberto em 26 clínicas veterinárias os cães receberam de 0,4 a 0,6 miligramas por quilo de apokel duas vezes ao dia por 14 dias depois uma vez ao dia por até 630 dias 630 dias quase 2 anos o ano tem 365 dá quase 2 anos as avaliações foram realizadas em intervalos de aproximadamente 90 dias os proprietários preencheram uma pesquisa de qualidade de vida avaliaram o prurido a coceira usando uma escala visual analógica em cada visita clínica os veterinários avaliaram a dermatite usando esse mesmo critério eventos normais de saúde medicação concomitante e resultados da patologia clínica foram resumidos até aqui maravilhoso as pontuações da escala visual analógica mostraram a melhora da linha de base em todos os pontos de tempo a porcentagem de cães apresentando redução de mais 50% da linha de base no dia 90 foi de 63,9% para a coceira e 66,4% para a dermatite os proprietários observaram um impacto positivo na qualidade de vida em mais de 91% dos cães infecção do trato urinário cistite semelhante vômito tite piodermite e diarreia foram os principais foram os sinais clínicos anormais relatados com mais frequência as médias hematológicas e químicas do soro permaneceram dentro dos intervalos de referência normais as medicações cocomitantes foram bem toleradas conclusão do trabalho qual é a conclusão os resultados indicaram que o Apokel ou Clacitinib foi seguro e eficaz para uso a longo prazo e melhorou a qualidade de vida dos cães neste estudo beleza que resumo maravilhoso esse resumo só não omitiu só não contou que quando você leu o artigo tem parágrafos inteiros sobre os cães que morreram porque desenvolveram câncer agressivos tumores agressivos e ou morreram por conta deles ou tiveram que ser eutanasiados por conta desses tumores agressivos que surgiram com o uso prolongado de Apokel e aí o que que acontece o cachorro que recebe Apokel ele vai receber Apokel por quanto tempo o que eu vejo são pessoas que dão Apokel para o cachorro para o resto da vida e aí se esse cachorro desenvolve um câncer depois como é que fica não o associam se o tutor não for um tutor preocupado de ir procurar artigo científico de ler o artigo científico porque eu li aqui o resumo o resumo não fala nada de câncer deveria ter falado deveria ter falado e você olha lá o artigo tem lá conflitos de interesse dos autores porque eles trabalham lá na empresa que fabrica o Apokel então enfim eu acho que o artigo deveria ter sido mais transparente nesse sentido porque infelizmente a maioria das pessoas só leu o resumo do artigo não leu o artigo todo e lendo o artigo todo vai ver esse problema com relação ao câncer então se você tem um cachorro que sofre de atopia que sofre de sensibilidade alimentar o que que você vai fazer em primeiro lugar você vai curtir esse vídeo porque assim o YouTube divulga para mais pessoas você vai se inscrever aqui nesse canal também porque isso ajuda bastante em segundo lugar você vai praticar a vacinação amigável você vai ler lá o protocolo de vacinação que eu falei qual que é o nome do protocolo você encontra gratuitamente aí na internet procura aí no Google por recomendações sobre a vacinação para médicos veterinários de pequenos animais da América Latina o relatório do grupo de diretrizes de vacinação da WSAVA WSAVA é uma associação mundial de veterinários de pequenos animais então em segundo lugar você vai ler esse artigo e vai praticar a vacinação amigável ah não tenho tempo para ler esse artigo ele é muito grande tem quase 40 páginas tal você pode assistir a aula completa que eu gravei sobre vacinação de cães segundo esse protocolo e vacinação de gatos segundo esse protocolo são dois vídeos separados como você faz para assistir esses vídeos você vai clicar em seja membro aqui embaixo no canal tem um botão seja membro e aí você vai poder acessar esse material além de outros no total são 50 vídeos para quem terceiro lugar você vai descobrir a causa da alergia do seu cachorro porque não adianta nada como eu falei você está dando apokéu porque seu cachorro tem alergia a barata é melhor você eliminar a barata que tem na sua casa ou você está dando apokéu porque seu cachorro tem alergia a milho aí você está lá dando milho na ração dele e dando apokéu para compensar isso não é inteligente descubra a fonte de alergia do seu cachorro tem vídeo aqui no canal aberto para todo mundo se eu não me engano são os 20 alimentos que mais comumente causam alergia em cães procura esse vídeo assiste lá teoricamente qualquer alimento pode causar alergia mas esse vídeo é o passo número 1 começa por ali e aí se estiver muito difícil descobrir às vezes seu cachorro tem alergia a muitas coisas tem sensibilidade a muitas coisas tanto do ambiente quanto da alimentação você pode fazer o teste de alergia alimentar e o teste de alergia ambiental da texa laboratórios esses dois testes pode fazer esses dois testes tem vídeo aqui no canal texa se escreve TECSA T de tartaruga E de Edgar C de casa S de sapo A de amor TECSA teste de alergias ambientais e teste de alergias alimentares da texa você pode pedir para o seu veterinário colher o sangue do seu cachorro ele vai mandar para Belo Horizonte a texa só faz esse teste até onde eu saiba em Belo Horizonte aqui em Brasília a gente faz assim o pessoal leva o cachorro na clínica colhe o sangue e manda para lá e vai sair o resultado você pode dá para fazer os testes separados você pode fazer só o de alimentares agora e fazer o de ambientais depois e tal é um teste que uma pessoa de São Paulo falou que fez os dois um cliente meu fez os dois e acho que custou R$1500 os dois testes então às vezes pode ficar meio caro enfim talvez o veterinário parcele eu não sei mas se ficar muito caro de fazer faz um depois faz o outro qualquer coisa é importante fazer os dois se é um cachorro que tem muitas alergias e pare e pensa a Poké custa uma nota o dinheiro que você gasta com a Poké você paga esse teste enfim eu sou absolutamente contra o uso de a Poké ou absolutamente contra o uso de corticoide de ciclosporina não se é um cachorro que nada resolveu a única coisa que dá paz para esse cachorro é a medicação beleza mas tenha consciência que essas outras coisas podem acontecer e aí você vai ter estratégias para prevenir que essas outras coisas aconteçam beleza espero que você tenha gostado deixe sua curtida se inscreve aqui no canal eu só vou mudar o celular aqui de lugar que eu vou começar a ver as dúvidas que vocês escreveram aqui no chat